O que é o real e o que é a ficção? Então, a gente vai falar sobre a importância da ficção para o real. Eu acredito que o real é uma ficção. Eu acho que o real não existe. O real é ficcionalizado o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está fabulando, a gente fabula, a gente tem a necessidade de criar histórias. O ser humano tem essa necessidade, é intrínseco, é diverso. Então, a criança pede para narrar uma história muitas vezes, ela pede para repetir aquela história, e a gente está sempre criando narrativas. Tem um texto do Antônio Cândido que eu acho muito bom, que é o Direito à Literatura, e que fala disso também. Quando você está atravessando a rua e passa alguém do seu lado, você acaba ficcionalizando sobre esse encontro. Por isso, a necessidade que a gente tem de histórias, essa necessidade faz parte da condição humana, e eu acredito que ela não vai morrer nunca. Qual é a importância de ler uma obra, da ficção na nossa vida? Além de a gente ter essa necessidade de ficcionalizar, de criar narrativas, desde que você acorda, até o sonho é uma ficção. Você cria histórias enquanto você dorme. Além disso, além de a gente ter essa necessidade de ficcionalizar o real, a gente precisa ler histórias. Por quê? Porque a vida não tem sentido. Então, quando eu leio uma história, eu crio um sentido para a vida, ou encontro um sentido. Mesmo que aquela história, que aquela narrativa, ela pode não ter necessariamente uma mensagem, não é isso. Não estou falando da escrita com mensagem, ou da escrita com autoajuda, porque eu acho que toda história, de alguma maneira, ajuda. Mas eu digo enquanto uma organização de ideias. Então, tanto ao ler uma história, quanto ao escrever uma história, você vai criando sentidos. Não necessariamente significado, mas sentidos. Mesmo quando você vê um quadro, você encontra um sentido. Então, acredito que a escrita organiza um sentido que a vida não dá. Existe uma lógica interna daquela realidade, daqueles universos que atravessam a obra. Pode ser um universo que nem seja um universo fechado. Dostoiévski escreve obras em que diversos pontos de vistas discutem, colidem com outros pontos de vistas. Ou seja, cada personagem são mundos. Não é um mundo. Uma personagem não é um mundo. Uma personagem é habitada por diversos mundos que colidem, que entram em embate com diversos mundos em planos diferentes. E não existe um fechamento para esses planos. Ou seja, o autor não dá um ponto final para a obra. Ele não dá um ponto final para essa narrativa. A ideia do autor, as crenças do autor ou a crença do autor não fecha a história. Ele é só mais um ponto de vista. Mesmo numa obra como a do Dostoiévski, que era e se considerava um folhetinista, que não tem um fechamento. Você termina de ler Crime e Castigo ou você termina de ler O Idiota e aquele livro continua dentro de você, porque ele não tem um ponto final, que é o conceito do inacabamento que o Bakhtin fala, mesmo não tendo esse ponto final, ele cria um sentido para você. Porque é uma organização de ideias. Quando você senta para escrever, você organiza um sentido. De alguma maneira, eu acho que ao sentar para escrever, para elaborar uma história, mesmo que essa história seja fragmentada ou um fluxo de consciência, ela tem uma organização. E essa organização é fundamental para a condição humana. A gente precisa dessa organização porque o mundo é um caos. Por isso que a criança tem a necessidade da história e o adulto também. Até porque o adulto não existe. O adulto é uma ilusão. Eu acho que o adulto é uma ilusão. A gente tem sempre essa criança dentro da gente, como diria o Nelson Rodrigues, como um sapo de macumba. Eu acho que a gente está sempre revisitando essa criança interna. Então, a gente precisa dessa fabulação de reencontrar a nossa criança para ter uma visão alargada do social. Então, o que é escrito? O que é leitura? O que é a ficção? São diversos pontos de vista que eu encontro. Através da leitura, eu vou entrar em embate com outros pontos de vistas. E, hoje, a gente precisa frequentar outros pontos de vistas porque a gente está vivendo um momento de polarização. E a literatura não é o lugar da polarização. Ela não é o lugar do discurso apenas. Ela é o lugar dos personagens, da ficção, dos diversos pontos de vistas, em embate com outros mundos. Então, mais do que nunca, a gente precisa dessa revisitação ao humano. Porque, às vezes, a vida... A vida é intolerável, não tenho dúvida, mas, muitas vezes, a vida fica desumana. E a literatura não. Uma boa literatura, um Guimarães Rosa, Dostoiévski, uma Katerine Mansfield, uma Virginia Woolf, uma Clarice Lispector, é um encontro com o humano. Porque os personagens são contraditórios. Se eu defendo uma ideia na minha vida, e a gente está muito defendendo uma ideia, ou em choque com outra ideia, isso me desumaniza, de uma certa maneira. Porque eu estou criando uma polarização. Eu não acho que a polaridade e o pensamento binário sejam da condição humana. Eu acho que ele é postiço. Porque a gente é habitado por mundos, você queira ou não. Nós somos habitados por monstros também. A gente não é uma coisa só. Então, quando eu leio Dostoiévski, eu também entro em contato com os meus monstros internos, com as minhas sombras. Porque a gente também cria através de antíteses. Não crio só teses. Senão, uma obra é uma tese, é um discurso. É uma coisa fechada, é monológico. Por isso que a ficção é importante. Porque uma boa ficção não vai ser monológica. E por isso que talvez Nelson Rodrigues, por exemplo, hoje seja polêmico. Porque ele não é, sempre foi, e continua sendo. Porque não é uma obra fechada, não é uma obra monológica, é uma obra aberta a diversos pontos de vistas. Não é para agradar. Você não escreve para agradar um grupo. Você escreve para deixar desabrochar os seus monstros, as suas fadas, as suas contradições. E, nesse sentido, acho que a ficção hoje é muito importante para o real, para esse real que me parece um pouco camuflado, porque sempre envolto em discussões binárias e, de alguma maneira, fechadas. Acho que a gente compartilha muito as mesmas ideias. E a gente precisa desse respiro, dessa frequentação de outros pontos de vistas, até para entender o que é o ponto de vista. Talvez, para os aruetês, o que seria o ponto de vista. Na visão, por exemplo, de um Eduardo Viveiros de Castro, desse perspectivismo, dessas múltiplas perspectivas, desses múltiplos mundos. Então, a literatura e a ficção existem para ampliar os mundos. A ficção é diferente de uma escrita ensaística. Hoje tem um romance ensaístico, mas, digamos assim, uma tese acadêmica, um discurso, porque ela é um embate entre personagens, é uma ficção. E, nesse sentido, ela tem toda a liberdade para entrar em embate com temas tabus, por exemplo, que a gente não pode falar na vida, que a gente camufla, que a gente teme. Porque o ser humano mente. A gente mente 90% das vezes, porque a gente quer agradar, a gente quer que o outro nos ame. E a ficção vai trabalhar com o quê? Com o não dito, com aquilo que não se pode dizer. Se não, para que escrever? Para que ler aquele livro? Se ele não vai me chacoalhar? Se ele vai reafirmar o que eu já penso? Para que ler? Para que escrever? Eu sei uma coisa, eu acredito nessa coisa. E eu vou ler para reafirmar essa coisa que eu acredito. Para quê? Não faz sentido. Não faz sentido compartilhar sempre as mesmas ideias e estar sempre reafirmando as mesmas coisas. Se eu tenho uma crença, eu quero diversos personagens que atropelem e desarticulem essa crença e desagreguem alguma coisa do meu pensamento. Acho que a vida é muito curta para ter um único pensamento, para ter uma visão monológica das coisas. Então, acho que a ficção tem essa importância. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Inscreva-se!